Fala galera, tudo bem com vocês? Bom gente, a pedida aí da galera no vídeo aí passado que eu fiz a minha Mini Kawasaki Ninja aqui, o pessoal comentou no vídeo e pediu para me trazer uma nova, uma outra miniatura e eu resolvi fazer outro vídeo aqui com miniaturas, na verdade eu vou fazer um monte de vídeo com miniaturas, mas para mim saber que você está gostando, tem que deixar seu like, viu galera, deixe seu like, deixe seus comentários, pode pedir a miniatura aí que vocês querem que eu traga aqui no canal, essa aqui foi, eu vou deixar um card aqui, ela veio um kit desmontado, eu montei aqui no canal, ficou show de bola, está o vídeo aí para vocês e nesse naipe aí, hoje eu vou trazer para vocês, olha que lindo galera, um trunk, uma Scania, uma F480, aqui aí, miniatura, veja que linda, olha o detalhe dessa miniatura galera, show de bola, ela já vem montada mesmo, viu, e ela é uma 6x4, para quem ainda não se liga nessas questões aqui, o 6x4 é porque ela tem uma, duas, três, do outro lado também, uma, duas, três, são seis pontos de apoio e ela gira quatro delas, tá, ao mesmo tempo, aí é tracionada quatro delas, por isso que é 6x4, e aí tá aqui, você roda a tração dela, ela roda a dianteira e a traseira junto, aí tem que encostar uma aqui, peraí, vou colocar aqui direito, e tá lá, ela roda a dianteira e a traseira junto, tá vendo, 6x4, galera, veja só, ela traz aqui o engate para a carreta, ela traz os filtros de ar, igualzinha aí a verdadeira, o cano de descarga aqui, ó, bonito aqui na lateral, jogada para cima, o para-brisa, fumê, a grade prateada, aqui no fundo galera, não tem muitos detalhes no fundo, o pneu é borrachado, e o aro é de alumínio, ele é plástico, mas imita alumínio, e eu tô trazendo esses vídeos aqui de miniatura, vou trazer muito mais miniatura, eu espero que vocês curtam esse tipo de vídeo, então para que eu possa estar trazendo mais, estar comprando mais miniatura, corre aí nos comentários, e deixe aí nos comentários assim, ah, eu quero trazer uma miniatura de um Fusca, trazer miniatura de um Gol, pode ser carros novos, carros antigos, não importa, de aviões, qualquer coisa aí, deixe um comentário galera, vamos interagindo aí, aqui, vamos fazer esse canal crescer, eu já quero agradecer, falando de canal crescer, eu quero agradecer os meus inscritos, aí chegando, já quase, quase batendo a minha meta do 2.800 inscritos, tá bem pertinho, ajuda galera, não custa nada, se inscreva aí no canal, ajuda meu canal aí, desenvolver, crescer também, não custa nada, você já viu o vídeo mesmo, vai lá e clica aí, só clicar nesse botãozinho aí, e inscrever no canal, e já tá de boa, é gratuito, e vocês vão ter o conteúdo aqui, legais, e incentivar, que eu posso fazer mais vídeo, então, por isso que eu peço aí, dá like, para saber que vocês estão gostando do vídeo, né, e se inscreva aí, para fazer o canal crescer, divulgar mais o canal, e eu tenho esse que eu estou te mostrando aqui, eu tenho mais carrinho aqui, veja esse áudio, ó, lindo, que eu vou fazer o vídeo dele, tem mais outro aqui, tem esse brinquedinho que eu também tenho para fazer o vídeo dele, eu tenho uma série de carrinhos, esse aqui é da Hot Wheels, tá, para fazer, eu não gosto muito desses aqui não, porque eles não são réplica, tá, eu quero fazer de réplica, e eu tenho uma minivan, também, ó, eu quero fazer outro vídeo dele, esse aqui é uma minivan, é uma 710, então, galera, para isso, para eu poder trazer o vídeo de todos esses carrinhos aqui, e outras miniaturas também, eu conto com o seu like, o compartilhamento desse vídeo, e os seus comentários, os seus comentários, e o vídeo de hoje aqui vai ser curto, que não tem muita coisa para falar desse carro, eu só sei que ela é muito linda, ó, tá vendo, a escala dele é, é, um por quatro, e show de bola, e esses carrinhos aqui servem tanto para coleção, como para brincar, vou mostrar aqui um detalhe bom, galera, ó, continuar aqui, é, vou mostrar mais detalhes desse carro aqui, ele solta essa gabine aqui, ó, e ele tem um chassi, ó, todo em ABS, um plástico muito reforçado, é garantido, criança de qualquer idade pode estar brincando com esse carrinho, bem parafusado, o, 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 o eixo dianteiro é direcional, ó, ele move mesmo, um carro muito excelente aí para presente, para brincadeira, e para coleção, então, eu quero fechar aqui, ó, fazer legalzinho, com a coleção dele, mostrando para vocês, ó, esse já é a segunda miniatura, a primeira foi a moto, e está aqui, ó, limpo demais, e para vocês, né, eu faço vídeo aqui pensando na galera, pensando nos inscritos, então, correm nos comentários, deixa, deixa algum comentário sobre o vídeo, sobre o carrinho, se vocês querem, qual outro, outro, a outra miniatura que querem que eu traga aqui no meu canal, eu tenho bastante equipamento, ó, meu menino está trazendo aqui, ele está escondido da cama galera, mas está aqui perto de minha, hoje ele não quis fazer o vídeo comigo, esse carrinho que é dele, ó, ele está, ele está querendo que eu faça o vídeo desse carrinho também, esse carrinho que dele é controle remoto, tá, é uma xenobie, já pode assustar que ela está até com a grade quebrada aqui, ó, e ele está aqui me mostrando, está fazendo mímica ali, ele não quer aparecer no canal, mas está fazendo mímica aqui, para me mostrar, esse aqui, o carrinho é dele, outro carrinho dele aqui, ó, é, 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 que eu faço o vídeo, então, é isso aí galera, deixa, toma seu carrinho, deixa aí nos comentários aí, para interagir mais com o canal, Ah, esse aqui também é bonito, ah galera, eu vou, e eu vou fazer a próxima edição, deixa o like, deixa o comentário aí, é, qual a diferença, meu, o próximo vídeo aí, futuramente, eu vou deixar aí, como é, como título, é, qual a diferença entre brinquedo e miniatura, tá, é, tem uma diferença, tá, quando você for comprar um, um, um presente aí, para criança, para você mesmo, é, tem uma diferença, esse aqui é um brinquedo, e esse aqui é uma miniatura, tá, então, deixa muito like aí, que eu vou fazer um próximo vídeo, explicando qual a diferença, de miniatura, para brinquedo, a galera vai achar que é a mesma coisa, mas é diferente, e eu vou estar postando aqui, é, no vídeo futuro, mas para aí, é, vou depender do seu like, dos seus comentários, e eu acho que eu vou ficando por aqui, com as miniaturas, que eu estou achando show de bola, fazer esse tipo de vídeo aqui, para vocês, só que é um pouquinho caro, né, uns as miniaturas dessas aqui, não são baratas, tá, é, custa, custa um pouquinho de dinheiro, mas eu estou gostando muito, eu posso estar fazendo de acordo a, a indicação dos inscritos, ou vou estar fazendo uma vez por mês, por questões, é, de logística financeira, tá, galera, então, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, e eu espero vocês, até o próximo vídeo, com a minha próxima miniatura, que seja a que o inscrito pedi, ou as que eu já tenho aqui, para mostrar mesmo, falou, um abraço a todos, um beijo do Gessimar, e até a próxima.